Como conseguir terminar um relacionamento que me faz mal? Parece tão óbvio quando a gente verbaliza, né? Se faz mal, por que é que eu permaneço? Acho que essa é a primeira questão. Mas a teoria é muito bonita, amiga. Porém, na prática, é difícil sim. Você criou um vínculo com uma pessoa, você criou uma rotina com uma pessoa. Não é simplesmente, ah, acabou agora, a partir de amanhã, não tenho mais essa pessoa na minha vida porque ela me faz mal e tá tudo certo. Não é tão fácil assim, é difícil mesmo. Toda repetição, seja ela boa ou ruim, pra você recomeçar, mudar, fazer diferente, é uma grande dificuldade. E em relacionamento não é diferente. Mas hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre isso e conseguir, de uma vez por todas, fazer o que é melhor pra você. Só você sabe o que é melhor pra você. Então, uma aqui aí fala de amiga e sobre esse assunto que eu sei que muitas meninas e meninas também que estão aqui, passam por isso diariamente. Então eu vou me maquiar e a gente vai conversando sobre. Sempre que a gente tá num relacionamento que não é legal, e no fundo a gente sabe que esse relacionamento não é legal porque, né, você é a principal pessoa que sente que não tá bom. Você sabe disso, você sente isso, sabe que não tá bom. A gente fica trabalhando muito nas compensações, né? Então, ah, ele não me faz tão bem, mas me faz companhia. Ah, ele não é o pai perfeito pro meu filho, nem o marido, mas é melhor do que eu ficar sozinha. Ah, ele me traiu, mas, 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 mas. E fica nessa eterna compensação, criando uma história onde você consiga justificar a sua permanência porque você simplesmente não consegue deixar de permanecer. Tem muita gente que vai assistir esse vídeo e vai pensar assim, nossa, mas é simples, cara, se não tá bom, sai fora, você é melhor do que isso, melhor do que isso. Eu concordo, mas, mais uma vez, falar é muito fácil. Quando você tá ali, vivendo todos os dias com aquela pessoa, e eu sei que tem muita gente que tá num relacionamento fracassado, com aspas e sem aspas, há muitos anos, não é simplesmente partir, gente. Tem muita coisa por trás, tem muito sentimento por trás, tem muita, muita coisa envolvida, às vezes, até bens patrimoniais. É muito complicado, muito mais do que simplesmente, ah, vai lá e termina, é fácil, você merece melhor. É muito mais complexo do que isso. Eu quero que você comente aqui se você já passou, passa, ou conhece alguém nessa situação, inclusive, manda esse vídeo pra ela, amiga, juro. Porque essa pessoa precisa ouvir o que eu tenho pra falar, inclusive, seja muito bem-vinda aqui no canal, sou a Letícia Secato. Eu tô assim, gente, trabalhada na gripe, mas eu não podia deixar vocês sem vídeo, e muito menos sem conteúdo. Então, ó, deixa o like aqui, o comentário, vai lá pro Instagram, que o meu Instagram é um mundo, assim, muito legal, a gente fala de moda, de maquiagem, de empoderamento feminino, exatamente como aqui no canal, porém, em maior quantidade e com uma relação mais estreita. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, e a gente cria essa enorme amizade. Olha só, eu só passei a camuflagem, cadê? Essa camuflagem aqui, olha como eu tô outra pessoa. Tá? Que eu já não tava 100% como eu sou por conta da gripe, né? Mas fica bem melhor. Hoje eu quero trazer pra vocês 3 passos pra você conseguir, de uma vez por todas, terminar esse relacionamento que te faz mal. Eu sei que você já teve coragem outras vezes de quase terminar, sabe? De, nossa, aconteceu uma situação tenebrosa, eu fui lá e falei, olha, acabou, é isso, se eu descobrir tal coisa, eu vou terminar. Aí você vai lá, descobre e não termina, não é assim? Eu já fui essa pessoa, por isso que eu tô falando com muita propriedade. É isso mesmo, a gente até acha que a gente vai conseguir terminar, a gente acha que a gente só precisa de informações, né? Informações verdadeiras e certas, pra você ter certeza que você vai fazer aquilo. Aí você tem a informação e cria uma nova desculpa no seu subconsciente. Pois é, amiga, bora resolver isso. O primeiro passo que eu quero que você faça, caso você seja essa garota, ou esse homem que tá nessa situação, é externalize e peça ajuda para suas amigas, ou amigos, ou pessoas que você confia e considera na vida, sem ser esse parceiro, e de preferência que seja uma pessoa neutra em relação ao relacionamento de vocês. Porque às vezes você vai desabufar com o irmão, com a irmã, mas não é uma pessoa neutra, né? É uma pessoa que tem uma visão não neutra da situação, é muito apegada ao seu parceiro, enfim. Ela não vai te dar o melhor conselho. Então, quando você externaliza pra um amigo, pra uma amiga, você tira toda a carga que você tá sentindo das suas costas e do seu coração. Isso é muito importante. Você não tem que lidar com isso sozinha. E não é vergonha nenhuma passar por uma crise, tá? Tanto interna, pessoal, ou no relacionamento. Muitas mulheres cometem esse erro porque elas ficam assim, ah, eu não quero que ninguém saiba que eu tô passando por dificuldade na minha relação, eu não vou desabafar com ninguém, eu vou engolir isso aqui e vou seguir na minha rotina. Amiga, você vai adoecer. Juro! Você vai ficar doente se você não compartilhar isso com pessoas que você confia. E o mais importante, não só o fato de você tirar esse peso das suas costas e do seu coração, é que as pessoas que estão fora dessa relação, elas vão conseguir visualizar igual ou muitas das vezes melhor do que você tá visualizando. e aí você consegue ter uma clareza a mais de tudo aquilo que você tá sentindo. Exemplo, às vezes, a sua amiga, ela já visualizou algumas coisas que estão acontecendo no seu relacionamento ou o seu amigo também, tá? Todos os meus exemplos são hipotéticos. Só que ela não te fala porque ela acha que você não dá abertura, ela acha que você é muito fechada, ela acha que você não enxerga as coisas, então ela fica ali porque os amigos, gente, não necessariamente eles vão ser trabalhados na sinceridade o tempo inteiro, até porque tem gente que não dá abertura. Vocês têm alguém assim que não dá abertura, que é muito fechado na vida? Ou às vezes esse amigo já tentou puxar um assunto sobre e você não deu essa abertura, não fluiu o assunto, então o amigo ele fica ali do tipo, ó, eu tô aqui pra te ajudar, mas eu preciso que você sinalize. E aí basta você sinalizar e pronto, a pessoa vai te dar um ponto de vista daquilo que você sente dentro da sua casa, do seu relacionamento e vai validar a sua sensação. Por quê? Muitas das vezes, muitas das meninas que me acompanham já tentaram conversar com o parceiro do tipo, olha, eu não tô feliz, eu não tô satisfeita, você fez isso, aquilo, aquilo, outro. E o que o parceiro faz? Ah, você tá louca, você tá criando coisa, é coisa da sua cabeça. E aí você se questiona se você é maluca. Juro, gente, quem nunca, eu duvido se não tem uma mulher que já não passou por uma situação dessa e do cara colocá-la como maluca. Eu duvido, porque é muito comum os caras fazerem isso, principalmente pessoas que estão em relacionamentos abusivos. O cara não valida aquilo que a mulher fala e desabafa, ela também não consegue terminar porque ela tá nessa situação que a gente tá conversando e ainda ela fica se culpando como se ela fosse maluca. Daí você abre seu coração pra uma pessoa que você ama e você percebe que, cara, todo mundo enxerga o que você enxerga, você só não tinha percebido isso porque você não dava abertura pra isso acontecer. Então desabafar é muito, muito, muito importante. Amiga, juro, tenta fazer isso, tá? Eu finalizei agora a minha maquiagem, a primeira parte da pele. Vou passar a bruma pra tirar essa sensação de atalcado, sabe? E a pele fixar melhor também. Isso aqui é hidratação potente, é da minha linha. Todos os meus produtinhos vão estar na descrição do vídeo, mas até agora eu usei sérum, sérum que ajuda em várias coisas. É um multi-sérum maravilhoso. Usei base boca rosa, camuflagem Catherine Hill, corretivo Too Faced, que eu amo, e o pozinho da Catherine Hill também, que eu amo. E a minha bruma Glow Girl pra tirar essa sensação atalcada da pele e ficar com glow mais bonito, tá? Passo número dois, ele é assim, muito importante. Nada mais é do que compreenda aquilo que você está passando e se questione. O que eu estou querendo dizer? Você vai pegar um pedaço de papel ou um bloco de notas do seu celular, que seja, e você vai listar todas as coisas ruins que você enxerga como ruins na sua vida hoje e que tem sido causada ou ocasionada pelo seu parceiro, pelo seu relacionamento. Por exemplo, ele mentiu pra mim, ele chegou tarde em casa sem me dar satisfação, ele não faz o papel dele nas tarefas de casa, ele não é um bom pai. Você vai listar tudo aquilo que você sabe que é péssimo e que te incomoda e que você adoraria que ele mudasse, né? Você já até provavelmente já questionou isso a ele, mas ele não te deu ideia ou pode parecer que te deu ideia, mas passou um tempinho e tudo voltou a ser como era antes, ou seja, ruim. Depois que você fizer essa listinha, você vai colocar uma nota de 0 a 10 no quesito impacto, do quanto isso te faz mal, de 0 a 10, o quanto isso me prejudica e se você sentir a necessidade de colocar outras pessoas prejudicadas também abaixo de você, tipo filho, que eu sei que um casamento quando você não tem um marido e que é um pai presente ou um pai de verdade vai pesar no sentimento sim, porque como que você é uma pessoa que não sabe fazer o básico que é ser pai? Então, se você sentir a necessidade de colocar pessoas abaixo de você que também sofrem, coloca, beleza? Então, você vai fazer de 0 a 10 o quanto isso te impacta e tudo mais. E depois você se questiona para cada coisa se você consegue lidar com aquilo e mais do que isso, se você merece lidar com aquilo do tipo, faz sentido na minha vida eu passar por isso? Faz sentido para mim? O que que isso? Aonde isso vai me levar? Será que a longo prazo eu continuar convivendo com isso dentro da minha casa 24 horas por dia vai me levar aonde? Eu vou ser uma boa mãe? Eu vou ser uma boa esposa? Eu vou ser uma boa empresária? O que que isso vai causar com você? Porque tudo aquilo que a gente vive e repete na nossa rotina vai impactar em toda a nossa vida, né? O quanto isso tem impactado para o meu corpo? Será que eu não estou conseguindo ficar em forma por conta disso? Amiga, pode ser. Gente, sério, me deu até calor porque eu fico muito nervosa falando sobre isso. Os nossos parceiros, nosso boy, seja marido, ficante, qualquer pessoa que esteja ao nosso lado, ele tem dois extremos de função na nossa vida, assim. Ou ele vai elevar a gente, vai colocar a gente lá em cima e a gente, nossa, juntos vamos longe. Ou ele vai afundar. E aí, amiga, você vai afundando cada partezinha da sua vida, assim, em questão de tempo. Por isso você precisa pensar muito bem o quanto isso vale a pena na sua vida. Estou adiantando a minha maquiagem, senão esse vídeo vai ficar gigante. minha sobrancelha é o Brown Power, também da minha linha de maquiagem. Quando vocês forem lá pro Instagram, vocês vão entender que o nosso mundo de amigas, ele é completo, gente. A gente fala sobre tudo. Aí, amiga, você fez isso da listinha, você já está com consciência de tudo que você está vivendo. Terminar ou não, é só a consequência, tá? Você já vai ter consciência de tudo que você está vivendo. Deixa eu só fazer um risquinho aqui com o delineado. Pronto, meio que super adiantada e aí vem o terceiro passo do nosso vídeo, como conseguir terminar um relacionamento ruim, um relacionamento que te faz mal e o terceiro passo é óbvio, porque eu não teria como deixar de colocar aqui que é faça uma terapia. Você vai pegar esse papelzinho que eu estou falando pra você fazer e você chega no terapeuta já mostrando ele pro seu terapeuta. Por quê, amiga? Mesmo tendo consciência de tudo ruim que você vem passando, gloss boss, tá? É meu também. Você precisa de um algo a mais que é uma cura interior. Eu não vou nem dizer um excesso de amor próprio porque nem de excesso você precisa. Você precisa de uma cura interior. O que é isso, Letícia? É entender o porquê mesmo vivendo toda essa situação você permanece, você escolhe permanecer, né? De onde vem essa dependência afetiva, de onde vem essa necessidade de ter alguém ao lado sendo alguém ruim porque a gente pode ter alguém ao lado mas esse alguém tem que ser bom, tá? Eu não sou da vibe de pregar que ai, pode morrer sozinho que é tranquilo. Não é sobre isso. Mas é você ter pessoas ao lado que agreguem de fato porque viver ruim do jeito que você ou a pessoa que você conhece está vivendo hoje não é felicidade, é longe disso, na verdade é o oposto, né? É adoecer. Então você vai buscar uma terapia pra você entender qual parte da sua infância, qual parte da sua adolescência ou da sua juventude te fez ter esse buraco tão grande ao ponto de não conseguir se desfazer de alguém que não faz a menor questão de você. Me desculpe, mas a pessoa fingir que te ama ou voltar pra casa todos os dias não é nada. Você merece muito mais que isso e você sabe muito bem disso. então eu quis trazer esse vídeo pra não resolver a sua vida porque eu não tenho esse poder mas como amiga ligar um alerta na sua cabeça e te fazer enxergar que você pode muito mais, né? Então é muito fácil nós mulheres conversarmos com outras mulheres do tipo ai faz essa make aqui passa esse gloss passa isso e aquilo fica bonita ou compra essas bolsinhas é legal eu também adoro esse tipo de conteúdo mas nada disso aqui faz sentido se você não tiver com essa cura interna se você não tiver bem na sua casa com seu marido com seu namorado com seu ficante e o principal com você mesma então quero trazer mais vezes esses bate-papos de empoderamento aqui pra vocês porque eu sei que a gente precisa disso eu sei que a gente precisa muito disso porque assim como você eu já fui essa pessoa te espero lá no Instagram pra gente conversar ainda mais e todos os dias um beijo tchau